Gente, presta bastante atenção aqui, vamos falar de saúde. Uma pesquisa constata que 9 em cada 10 brasileiros consomem alimentos chamados ultraprocessados. Estamos falando aí de refrigerante, hambúrguer, salgadinho, bolacha, macarrão instantâneo, enfim. 90% deles, de nós, né, tem consciência do mal que isso faz à saúde, Aninha. Pois é, Zucateli, a praticidade e o preço são álibis desses vilões que elevam o risco de doenças crônicas. Mas também há fortes razões pra gente desembalar menos e descascar mais. Como mostra a reportagem da Gabriela França. Acompanhe. Eles são pobres em nutrientes e ricos em sal, açúcar, conservantes e outras substâncias que fazem muito mal à saúde. Você costuma consumir alimentos ultraprocessados? Sim, bastante. Salgadinho, bolacha, chocolate. Virou hábito na minha rotina, acho que por conta da praticidade. É muito mais fácil, sei lá, comprar um pacotinho de alguma coisa e já consumir, né, do que preparar alguma coisa mais saudável, porque demora muito mais, demanda mais tempo, né. Na marmitinha do dia, metade fruta, metade perigo. Depois do almoço aqui, eu saio direto pra casa. Só que até chegar em casa é um rolê, né. Então o que eu carrego? Um salgadinho super processado e o equilíbrio é uma frutinha, né. O salgadinho vai inteiro e a fruta fica. É isso, às vezes acontece. Uma pesquisa recente apontou que 89% dos brasileiros consomem alimentos ultraprocessados e 92% deles sabem que eles fazem mal. O que eu também adoro é aquele macarrão instantâneo, né, porque na hora você faz ali, tá com a fome, já fez, tá pronto. Muito fácil e prático, aí você acaba comendo, né. E você sabe que faz mal à saúde? Ah, sei. Mas eu não resisto, né, porque é bom. Os produtos mais consumidos são refrigerantes, hambúrgueres e embutidos, salgadinhos e biscoitos, comida congelada e macarrão instantâneo. Tem a questão da praticidade, tem a questão do custo, que boa parte desses alimentos tem um custo mais baixo. Você entra em qualquer lugar, qualquer mercado, qualquer padaria e você consegue justamente esse tipo de alimento de uma forma muito fácil. Um outro estudo europeu mostrou o impacto dos ultraprocessados na saúde. A experiência foi realizada com duas irmãs gêmeas de 24 anos. Uma delas seguiu uma dieta baseada em alimentos ultraprocessados. No cardápio da outra, tinha exatamente a mesma quantidade de calorias, nutrientes, gordura, açúcar e fibras. Mas, no caso dela, comendo apenas alimentos frescos e pouco processados. Duas semanas depois, a Amy apresentou um aumento nos níveis de gordura e açúcar no sangue, engordando quase um quilo. Enquanto sua irmã, Nancy, perdeu a mesma quantidade de peso. Os alimentos ultraprocessados, infelizmente, hoje são uma febre. Os malefícios, se é que assim a gente pode dizer, é um risco maior de virem a desenvolver sobrepeso, obesidade, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares. Tudo isso tem relação já sabidamente conhecida com esses alimentos. Pensando em mudar hábitos e colocar no prato alimentos mais ricos em saúde, esta empresa em São Paulo criou a primeira fazenda urbana instalada dentro de uma indústria no mundo. O vegetal que sai daqui vai direto para o refeitório. Já são quatro anos oferecendo uma alimentação saudável para os funcionários. Uma cultura sem agrotóxicos que começa aqui, nesta estufa, e vai longe, transformando a rotina alimentar de mais de 8 mil pessoas que trabalham nesta unidade. Os funcionários são acompanhados por uma equipe médica e o resultado vai muito além do peso. A gente percebe que ele traz não só o que ele aprendeu aqui, como a alimentação saudável. Ele leva para a casa dele esse ambiente também. E ele começa, porque ele pode até comprar aqui também, então ele começa a levar isso para a casa dele também. E vai nos trazendo receitas, vai nos trazendo relatos que trazem a positividade desse processo. Você entender o que você come no dia a dia é importante. Eu não tinha essa consciência da alimentação. Então, hoje mudar um prato, um pouco arroz, uma proteína e uma salada, é bem diferente de você encher um prato de macarrão e achar que, olha, eu comi melhor comendo um prato de macarrão. Então, aquele combo hambúrguer e refrigerante não existe mais? Não. A minha rotina alimentar, ela era bem desafiadora. Eu tinha vontade de comer tudo que é ultraprocessado, pizza, frios, refrigerante, doce. Eu tinha vontade mesmo de comer. Mas eu percebi, depois da reeducação alimentar, que era porque eu não comia as vitaminas corretas. Então, o meu corpo ficava pedindo alimento, mas na verdade não era fome. Os ultraprocessados não fazem parte da dieta há seis meses. O saldo? Menos seis quilos e mais disposição. Eu faço atividade física duas vezes por semana, tenho mais energia, mais disposição, durmo melhor e até me sinto mais bem-humorada. A mudança no cardápio é mudança para a vida. Na dúvida, desembale menos e descasque mais. A alimentação é a base de uma vida saudável e continua valendo o bom senso. Comida de verdade, proteína, um pouco de gordura e carboidratos dentro de uma proporção considerada como adequada. O que é justamente o que os alimentos ultraprocessados acabam não entregando. Essa frase é importante, né? Comida de verdade. É isso que o corpo precisa.